E olha, um homem sofreu um acidente de trabalho hoje à tarde no Jardim Maristela, na Zona Leste de Londrina. Ele fazia o manuseio de um macaco hidráulico em um ônibus. O equipamento escapou e o veículo atingiu a cabeça do trabalhador. O clima de preocupação tomou conta dos amigos de trabalho de José Pereira. O homem, que tem aproximadamente 50 anos, foi atendido na ambulância com ferimentos graves. O trabalhador estava realizando uma manutenção neste ônibus, que estava suspenso pelo macaco hidráulico. Mas o equipamento escapou. O ônibus desceu. Ele estava na roda traseira e teve a cabeça atingida. Nós estávamos aqui na rua quando nós ouvimos um barulho. Nós olhamos para trás e até me assustei. Nós vimos aquele macaco ali que tinha caído e já escutamos os gritos dele. E ele estava preso debaixo da roda do caminhão, do ônibus. Entre a roda e o suado do ônibus. E eu corri chamar para chamar o seate. Eu fui o primeiro e quem ligou para o seate. O homem é proprietário da oficina que fica na rua Luiz Bete, no Jardim Maristela, conhecido por todos os vizinhos. Os familiares foram ao local preocupados com a situação. Após atendimento rápido dentro da ambulância, a equipe do SAMU encaminhou a vítima ao hospital evangélico. Da hora que eu vi ele estava sangrando pelo ouvido, pelo nariz e pela boca. Até o pouco tempo que chegaram aqui ele estava sangrando pela boca e estava com o ouvido cheio de sangue. Os funcionários da oficina mecânica ressaltaram que José é uma pessoa tranquila. E tem muita experiência em manutenções com veículos grandes, como ônibus e caminhões. Abalados preferiram não gravar entrevista. Mas infelizmente acidentes acontecem, né? Rapaz, a gente não tem a informação precisa ali por parte do SAMU, os reais ferimentos desse homem, né? Mas você calcula um peso daquele lá, caindo, quase que esmagando a cabeça desse senhor, né? Isso não aconteceu, ele não morreu ali por um milagre, por um milagre mesmo. Alguma coisa deve ter ficado ainda entre a cabeça dele ali e o solo, para evitar que o ônibus descesse completamente e esmagasse a cabeça desse homem, fazendo com que ele morresse na hora. E, olha, levou muita sorte, vamos dizer assim, né? Foi encaminhado com o ouvido para o hospital, embora com essa lesão, quando tem esse sangramento no ouvido, pode ser um sangramento por um corte ou um trauma de crânio. Claro que esses exames serão feitos no hospital a partir de agora. E, olha, levou muita coisa.